Fala meus queridos colecionadores e colecionadoras do canal Vici Mania Figurinhas Vocês viram em um vídeo aí que eu mostrei esse álbum lindo que o Betinho lançou, show de bola E eu falei que se você tiver interesse é só chamar ele diretamente no WhatsApp e você falar Vim pelo vício, cara, se você mandar essa aqui ó Vim pelo vício você já vai tirar 20 reais de desconto, beleza? É o nosso cupom ali, falou que veio pelo vício, já pega desconto Roda a vinheta e vamos colocar todas as extras dentro do álbum Cara, eu confesso que eu tô muito ansioso, principalmente depois que eu vi que ficou lindo, 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 lindo Dessa forma, roda a vinheta e vamos começar a colocar aqui agora Meus queridos, sem mais delongas, então abrir aqui o álbum, abrir aqui o álbum, abrir aqui o álbum Vamos começar aqui agora, nesse instante Cara, eu vou só aumentar o som e já vou sair aqui procurando as figurinhas, tá bom? Aumenta o som e hoje, cara, hoje não vai ter música, quer dizer, hoje não vai ter fala não, hoje é só música Então aumenta o som e vamos que vamos procurar essas extras e tentar colocar aqui no álbum Fala comigo, solta o som DJ e vamos começar a brincadeira Fala comigo, solta o som DJ e vamos começar a brincadeira Fala comigo, solta o som DJ e vamos começar a brincadeira Fala com ela Fala com ela Amém. 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 Que vídeo bacana foi esse Mostrando Toda a minha coleção E já colocando Aqui na pasta Pra vocês Beleza? Que bacana Ah, vamos supor que você não queira Colocar nessa proteção No seu álbum, nossa Eu não quero colocar Nessa proteção, aí você combina Certinho com o Betinho Não desamandar pra mim Olha como ficou O álbum Aqui ó, Catar Dois, o Eriks eu tenho dois Falta o Prata e o Ouro Dá pra ver muito fácil agora Cristiano Ronaldo Então aqui temos também o Tchoa Ficou muito bacana O Sum e o De Bruyne O Eno Papé e o Lionel Messi Suárez e o Modric O Neymar E o Varane Leva e Mané E aqui os Rooks, né Aqui o Alfonso Davies Jogador da Servi Vou ao Vic O Reina e o Gavi E pra finalizar O Belligan e o Grevenberg Meu querido Não perca tempo Peça já o seu álbum Betinho Você é o cara E vamos juntos Tentar completar Vici mania figurinhas É nóis Até o próximo vídeo Tchau, tchau Abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau